O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que regulamenta o novo programa social do governo federal, o Auxílio Brasil. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e prevê que todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família serão migradas para o Auxílio Brasil, sem a obrigatoriedade de recadastramento. No Auxílio Brasil, a cesta de benefício foi alterada e passa de seis para três. Benefício Primeira Infância, no valor mensal de R$ 130,00 por pessoa. Contempla famílias com crianças até 36 meses incompletos. Benefício Composição Familiar, valor mensal de R$ 65,00 por integrante. Diferente da atual estrutura do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos, será direcionado também a jovens de 18 a 21 anos incompletos, com o objetivo de incentivar esse grupo a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal. No caso desses dois primeiros benefícios considerados conjunto, serão pagos até o limite de cinco benefícios por família. Benefício de superação da extrema pobreza, calculado por integrantes e pago no limite de um benefício por família beneficiária. Após receber os benefícios anteriores, a renda mensal per capita da família não superar a linha da extrema pobreza. Ela terá direito a um apoio financeiro sem limitações relacionadas ao número de integrantes do núcleo familiar. O valor desse último benefício será o resultado da diferença entre o valor da linha de extrema pobreza, R$ 100,00, acrescido de R$ 0,01, e a renda mensal per capita multiplicado pela quantidade de membros da família, arredondando o múltiplo de R$ 2,00 imediatamente superior e respeitando o valor mínimo de R$ 25,00 por integrante da família. Tchau, tchau.